E aí galera do YouTube, bom dia, sou eu aqui Arquimedes de Karatinga, Kiki, Doutor Ayata, tá bom? Vou colocar um vídeo pra vocês aí no canal sobre tiro, eu não tô em condições de ficar segurando a arma, nem de bascular, muita dificuldade de mexer desse lado aqui, dói muito qualquer movimento, mas meu cunhado tá aqui, vai me ajudar a bascular a arma e eu vou atirar apoiado de uma cadeira que eu vou mostrar pra vocês ali. E eu vou tentar fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, opa, pisei na tábua, onde tá a câmera aqui, vocês desculpem. Eu vou disparar nesses alvos de silhueta aqui ó, que são javalis, dá pra vocês verem aqui, vou colocar a caixa de chumbinho gama met perto do menorzinho, que dá pra vocês terem noção, é maior do que ela, talvez seja do tamanho do segundo intermediário, tá? Eu vou atirar nessas silhuetas a distâncias diferentes, tá? Com duas armas diferentes também, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu não posso dizer que é um comparativo não, porque as armas não estão em pé de igualdade. Eu vou tentar fazer os mesmos disparos nessas silhuetas aqui, com a Gammo CFX Royal calibre 5.5, usando o chumbo Gammo Match, e com a Gammo G-Challenge 4.5, usando o chumbo Rifle Premium Series. Os testes serão iguais pras duas armas, deixa eu voltar a câmera pro tripé aqui. Porém, igual eu disse, por que que não tem como a gente falar assim, ah, é um teste comparativo entre as duas armas? Deixa eu abaixar um bocadinho que dá pra ver. Não tem como porque, por exemplo, a Gammo CFX Royal tá com a luneta Hawk, fator 4 por 16 por 50. Portanto, tem uma visada muito melhor. E um chumbo mais balanceado que o chumbo Gammo Match, que é o Rifle Premium Series, tipo Match. E a Gammo CFX Royal tá com a luneta 4 por 32, Nico Starling, portanto, ela vai possibilitar ver muito menos o alvo. E com o chumbo Gammo Match 5.5, que não é um chumbo muito balanceado, mas costuma dar certo nas minhas armas. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar reproduzir disparos com uma e com outras, pra vocês verem se a gente consegue acertar e quantos disparos cada uma demanda pra acertar esses alvos a diferentes distâncias. Meu cunhado vai ter paciência, ele tá ali, vai beber uma aguinha ali, bascular pra mim, apoiar a arma e eu vou fazer os disparos, tá bom? Vão ser apoiados. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês aqui, ó. Pra poder, vocês terem noção do que vai ser o teste, os disparos vão ser daqui, ó. Eu vou me assentar nesse banquinho e apoiar a arma nesse esqueleto de cadeira aí, tá bom? E os alvos serão dispostos aqui, ó. A distância é diferente e o último eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ancorar a câmera no tripé e eu mostro os alvos pra vocês e a gente começa os disparos, tá? Pessoal, silhuetas metálicas pequenas mesmo. Vocês já viram aí. A primeira é essa aí, a 32 metros. A câmera tá focando, me parece que o fundo. Deixa eu ver se eu consigo passar o foco pra ela. Mas se não conseguir, depois na hora de atirar nela eu coloco aí o foco direitinho. A 40 metros está essa aí, ó. Parece que é 40 que tá essa aí também, depois vocês vão ver. Também silhueta de javali. Ou de porco, né? Tem uma outra que tá a mais de 40 metros. Não me lembro aqui agora direitinho qual que é o fator. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Tô pegando o lugar errado, hein? Pera aí que eu vou achar ela aqui. Ela tá aqui nesse... Ah, tá aqui, ó. A ela aí, ó. Esse javali aí também, dá pra vocês verem aí. Tá aí, focou direitinho. Tem um outro que eu esqueci de tomar a medida. Mas ele tá a 48 metros. Tá, deixa eu ir nele aqui pra vocês verem. Aqui eu vou tirar tudo pra vocês verem a distância. Ele tá aqui de trás. Eu na hora mudo a câmera de lugar aqui pra vocês verem. A ele ali, ó. Dá pra ver esse laranjado aí atrás aí, ó. Depois eu mudo a câmera. Vocês verão na hora de fazer o disparo nesse aí. E tem uma pomba de fidel target. Eu não sei se é 55. Não me lembro. Eu tomei a medida no range fighter. Ou a 58 metros. Depois vocês vão ver aí. Ela tá aqui, ó. Acabou até deitando a pomba. Vou ver se eu preciso de refazer ela aqui ou não. Aí, ó. Dá pra ver aí, ó. É uma pomba. E nós vamos tentar aqui então, tá. Vamos botar no primeiro aqui. Eu vou movimentar a câmera aqui. À medida que for necessário. E vou pedir a vocês a gentileza de entender que alvejando esta aí. Se errar eu vou colocar ou errou o primeiro disparo, o segundo. Não fiz no primeiro. Precisei de um segundo, de um terceiro pra fazer. Tá? Temos aí um... O primeiro já vale. Deixa eu ver se eu consigo focar esse material aqui. Precisa fazer o foco aqui, ó. Vamos ver se foca ele aí. Se focar mais ou menos, eu não vou nem chegar mais, não. Pra não... Não desfocar mais ainda, tá. Vamos lá então. Gama e o Jetshaven de 4,5. Chá com nós. Primeiro, vocês viram ali, já caiu, ó. Tô conversando aqui com o meu cunhado. É esse aí, ó. Derrubado também, vocês viram lá. Tá bom? Deixa eu puxar aqui, ó. Tira o zoom dele. Às vezes não pega o zoom. Lugar certo. Tá? Vamos lá no próximo lá. Tô tirando com a compensação já agora pro primeiro dote, tá? Acertado lá de primeira também. Vocês viram lá? Deixa eu tirar aqui. Tá? Puxando aqui. Estão vendo o javali aí. Peguei um pouquinho pra esquerda. Vocês viram ali. Acertou lá. Ah, vocês viram, ó. Caiu também. A arma é muito precisa, viu, gente? Esse kit realmente é fora de sério. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó. 48 metros. A pomba tá mais ou menos... A pomba tá mais ou menos 10 metros depois, porém, eu não lembro bem. Vou chegar nela aqui pra vocês verem. Vou tentar acertar e fazer ela deitar. Eu não sei se na posição que ela tá, é possível desarmar ela daqui, ó. Dá pra ver aí a pomba, ó. Tentar pôr a câmera pegando melhor ela aí, ó. E vai com seu cavalo. Nico! Ele tá lá na mãe da Rita. Tá aqui no cerdinho, a porta. Não, não... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.